Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric novamente. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024 e vamos aqui fazer quatro exercícios hoje de polígonos, continuando a nossa saga de exercícios de geometria plana. Na verdade eu separei oito exercícios nesse arquivo, mas para o vídeo não ficar muito longo eu vou separá-lo em duas partes, vou fazer quatro hoje e em outra data eu vou fazer os quatro exercícios restantes dessa lista que eu montei, tá bom? Vamos lá então. A primeira questão diz o seguinte, considere MXYZW um pentágono regular e XYO um triângulo equilátero em seu interior. O vértice O está no interior do pentágono. Nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ é... Então vamos aqui utilizar as ferramentas que o Word nos oferece, né? Temos um pentágono, né? Opa, acho que não selecionou. Vamos de novo. Pentágono. Ok. Agora foi. Vamos deixar ele transparente, bonitinho. Ok. Agora ele diz que há um triângulo equilátero no interior desse pentágono. Vamos também colocar um triângulozinho aqui para ficar bonitinho, né, gente? Muito bem. Então vamos colocá-lo aqui, ó. Muito bem. Transparente também, mas para não confundir a gente, vamos trocar a cor desse triângulo. Ok. Muito bem. Então vamos lá. Ele diz que o triângulo equilátero é XYO. Muito bem. Por consequência, temos aqui MXY, depois Z e depois W. Ok. Ele quer saber o que? A medida em graus do ângulo XOZ. Então é isso aqui, ó, que ele quer saber. Ele quer saber isso aqui, ó. Muito bem. Ok. Então vamos entender. Primeiro a gente precisa saber quais são as medidas, os ângulos internos do pentágono, que é regular, ou seja, todos os ângulos são iguais, né? Para isso a gente vai recorrer à formulazinha. 180 vezes o número de lados do pentágono, que é 5 menos 2, vezes 3, dividido pelo número de lados do pentágono, que é 5, né? Então eu vou ter aqui 540 dividido por 5, eu acho que é 108. Vamos usar a calculadora aqui para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? 540 dividido por 5, 108, isso mesmo. Então vamos minimizar aqui. 108 graus. Ok. Então, como eu tenho um vértice aqui, isso significa que eu tenho 54 graus aqui e 54, perdão. Então como eu tenho 108 aqui, o vértice corta no meio esse ângulo, eu tenho 54 graus aqui e 54 graus aqui. Ok. Isso também significa que aqui eu também tenho 54 graus aqui e 54 graus aqui. Muito bem. Então, pessoal, dentro de um triângulo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter 180 graus. Eu já tenho dois aqui, ó. Eu já tenho dois ângulos, né? Então 108, ou seja, eu tenho que pegar 180 menos o quê? Menos o 108 ali dos dois graus juntos. Vai me dar que esse ângulo aqui tem que ter o quê? 72 graus. Muito bem, né? E aqui, pessoal, como eu tenho 54 aqui, eu também tenho 54 graus aqui, ó. Tá bom? Então, esse meu ângulo é a somatória de 54 mais 72, que é 126. Vamos ver, 54 mais 72, 126. Muito bem. Alternativa C de casa. Tá bom? Então, questão 2, sejam P e Q polígonos regulares. Se P é um hexágono e se o número de diagonais de Q partindo de um vértice é igual ao número total de diagonais de P, então a medida de cada um dos ângulos internos de Q é... Bom, aqui faltou só uma vírgulazinha aqui. Perfeito. Vamos, então, destrinchar o que o exercício fala, ó. Temos dois polígonos regulares, P e Q, né? P é um hexágono. Ok. E se o número de diagonais de Q partindo de um vértice é igual ao número total de diagonais de P, então precisamos saber qual é o número total de diagonais de P. Certo? Como é que eu sei isso daí? Fórmulazinha. Clássica, né? N vezes N menos 3 dividido por 2, né? Isso daí vai nos dar o quê? É um hexágono, né? Então é 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Ok. Esse é o número de diagonais ali no hexágono. E o exercício está falando que esse polígono Q, só de um vértice, ele tem esse número total de diagonais saindo. Então é o seguinte, pessoal. Imagine, isso vale para qualquer polígono, tá? Qual é sempre a situação que você vai ter? Você vai ter aqui, aqui. O que acontece? A diagonal não pode ir para esse lado, porque senão ela está repetindo o lado, nem para esse outro lado, porque senão está repetindo o lado, e nem pode ir aqui na mesma direção da origem do vértice. Certo? Nem para trás. Então, se ele está dizendo que nesse polígono Q há um número total de diagonais saindo desse vértice, que é igual ao total de diagonais do hexágono P, isso significa, escrevendo de forma matemática, que eu tenho N menos 3 é igual a 9. Ou seja, o número total de lados menos 3 dá as 9 diagonais. Isso significa que esse polígono Q tem 12 lados. Tá bom? 12 lados. E aí, o que ele quer saber? A medida de cada um dos ângulos internos de Q. Ora, aí cai na mesma situação lá do exercício anterior. 180 vezes o número de lados, que é 12, menos 2. Então, 180 vezes 10, dividido pelo número de lados, que é 12. Isso vai dar 1.800 dividido por 12, que é 150, alternativa B de bola. Ok? Questão 3. O total de diagonais de dois polígonos regulares é 41. Um desses polígonos tem dois lados a mais que o outro. Então, o total de diagonais de dois polígonos regulares é 41. Um dos polígonos tem dois lados a mais que o outro. O ângulo interno do polígono que tem o ângulo central menor mede. Então, ele quer saber o ângulo interno do polígono que tem o ângulo central menor. Pessoal, qual que é a fórmula para a gente saber o número de diagonais ali dentro de um polígono? É isso aqui, que a gente acabou de ver no exercício anterior. Se a gente pegar aqui o menor polígono, por exemplo, a gente vai pegar o triângulo 3 vezes 3 menos 3, 0, 0 dividido por 2, 0. Ou seja, o triângulo tem três lados e nenhuma diagonal. Ok? Muito bem. Agora, fazendo isso com o quadrado, por exemplo, com o polígono de quatro lados. Então, a gente tem ali 4 vezes 4 menos 3, 1 dividido por 2. Ou seja, para o quadrado, quatro lados e duas diagonais. Se trabalharmos agora com o pentágono, você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui. Nós vamos ter o quê? 5 vezes 5 menos 3, 2. 5 menos 3, 2, exatamente. Então, 5 vezes 5 menos 3, que dá 2. 5 vezes 2, dividido por 2, eu tenho aqui 5. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou seja, o pentágono, então, ele tem cinco lados e cinco diagonais. Olha o padrão que vai se formando aqui. 0, 2, 3. Ou seja, a cada lado que eu acrescento no polígono, eu vou somando aqui sempre mais uma diagonal a partir aqui do quadrado. 0, 2, 5. Se você for fazer isso, você vai para 8 e assim por diante. Para 8 não, para 9, perdão. 0, 2, né? Ou seja, tem uma diferença de 2 aqui. De 2 para 5, 3. E aí, no caso do hexágono, eu vou ter 9 diagonais. E assim por diante. Inclusive, eu vou mostrar uma tabelinha aqui que fala disso daí. 3, número de lados, número de diagonais. 3, 0, 4, 2, 5, 5, 6, 9 e assim por diante. E o que acontece? O exercício está me falando, vamos voltar lá. O exercício está me falando que o total de diagonais dos dois polígonos é 41. Então, eu tenho que achar esse total aqui de diagonais. E se você consultar a tabelinha aqui, essa aqui é a coluna de diagonais. Você vai ver que 14 mais 27 do eneágono, ou seja, o heptágono e o eneágono, eles vão dar as 41 diagonais que o exercício está falando. Então, esses são os polígonos que a gente está trabalhando ali no exercício. Mas eu fiz questão de mostrar ali como que você chega nisso daqui, tá bom? Para você não ser um papagaio repetidor de coisas, ok? Então, o ângulo central, pessoal, na verdade, é tranquilo de calcular. É 360, que é a somatória de todos os ângulos externos de qualquer polígono, dividido pelo número de lados. No caso do heptágono, isso vai dar 51 os quebrados, ou seja, vai dar um pouquinho maior do que 50 graus. Deixa eu colocar aqui, do heptágono. Já do eneágono, vai dar 360 dividido por 9, vai dar 40. Você quebra aqui, 36 dividido por 9. Só que, claro, tem um zero aqui, eu só fiz isso para facilitar. 36 dividido por 9 vai te dar 4. Aí você põe aqui o zero do 360. Então, é 40 graus o ângulo central do eneágono. Ele quer o ângulo interno do polígono que tem o ângulo central menor, ou seja, ele quer do eneágono. E aí ficou fácil, né? Como que é o ângulo interno lá? De novo, isso aqui bate muito nessa tecla, né? Os exercícios vão muito por esse lado. 180 vezes o quê? São nove lados, né? 180 vezes 9 menos 2, 7, né? Dividido por 9, né? Vamos fazer aqui o cálculozinho. 180 vezes 7, dividido por 9. Isso vai nos dar 140 graus. Alternativa C. E, por fim, hoje, né? Temos aí a outra questão. Um hexágono convexo e equilátero possui ângulos diretamente proporcionais a 1, 2, 2 e 2. Um ângulo inversamente proporcional a 2. E o outro ângulo diretamente proporcional a 5 e inversamente proporcional a 6. A média aritmética simples do menor e um dos maiores ângulos desse hexágono é... Então, pessoal, aqui é a razão, né? Escrevendo isso de uma maneira matemática, como é que eu entendo ângulos diretamente proporcionais? Eu estou multiplicando, né? Então, a 1, x, 2, 2x, 2, 2x, 2, 2x. Um ângulo proporcional a 2... Desculpa, eu pensei uma coisa, eu falei outra. Um ângulo inversamente proporcional a 2. Ou seja, aí aqui já é uma razão mesmo. É divisão, inversamente proporcional a 2. E outro ângulo diretamente proporcional a 5. Ou seja, multiplicação. E inversamente proporcional a 6. Né? E nós temos aí um hexágono convexo e equilátero, né? O que ele pergunta? A média aritmética simples do menor e um dos maiores ângulos desse hexágono é... Então, a gente sabe que o hexágono tem 720 graus, né? Como é que você sabe disso, Eric? Aquela formulazinha clássica lá, né? A soma é 180. Quantos lados tem o hexágono? No 6, vezes 6 menos 2, que é 4, né? E aí eu tenho 720. Vamos ver? 180 vezes 4, 720. Muito bem. Deixa eu pôr aqui. 720 graus. Ok. E aí, aqui é somar, né, pessoal? X mais 2X? 3X, 5X, 7X. Então, 7X. O que mais? 1, 3, 5, 7. Mais X sobre 2. Mais 5X sobre 6. Igual a 720. Vamos fazer um MMC aqui, né? Não sei se vai dar espaço. Vamos ver, né? Vamos tentar. O MMC, se você não lembra, né? Aqui um 6. Aqui um 3. Desculpa. Ô, meu Deus. Calma, calma, calma. Vamos fazer... Fiz errado aqui. Deixa eu apagar. Acabou a roxinha esperta. Aqui eu vacilei, hein, pessoal? Tem que tomar cuidado com os cálculos. 2, 6 aqui. Então, 2 vai ficar 1 e 3. E 3, 1 e 1. Então, o MMC é 6. Então, vem aqui, ó. 6. 6 vezes... Desculpa. Vezes não, né? Pensei uma coisa, falei outra de novo. 6 dividido por 1. 6. 6 vezes 7X. 42X mais... 6 dividido por 2, 3. Vezes X, 3X. 6 dividido por 6, 1. Mais 5X igual a 720. Muito bem. Então, isso significa que eu vou ter aqui 42 mais 3. 45 mais 5, 50. 50X. Vou passar o 6 já multiplicando, né? E aí, usando a nossa querida calculadora para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Dá para fazer esses cálculos, mas só para a gente ganhar um tempo. 720 vezes 6. Dividido por 5. Desculpa, por 5 não, meu Deus. 720 vezes 6, tal. Dividido por 50, 86,4. 86,4 graus. Perfeito. Agora, o que ele está querendo? Ele está querendo a média aritmética simples do menor em um dos maiores ângulos. Você pode estar se perguntando por que um dos maiores ângulos. Porque aqui se repete, né, pessoal? Três vezes. Então, ele quer a média de 86. Desculpa, não é... O menor não é X, né? Olha o vacilo, olha o vacilo. O menor não é X, não. O menor é X sobre 2. O menor é X sobre 2. Então, eu vou ter ali 86... Nossa, meu Deus do céu. 86... Ah, sim. 43,2... Por quê? A média aritmética é a soma dos dois dividido por 2. A média aritmética simples, né? Do menor e do maior. 46 mais o quê? 86 vezes 4. Vezes 4, ó. Pensei uma coisa e falei outra de novo. 86,4 vezes 2. 172,8. Isso aí dividido por 2, né? O que daria até para a gente fazer o seguinte. 173 mais 43. É a mesma coisa, né? 173 mais 43 vai dar 216. E isso daí dividido por 2 vai dar 108. Essa é a média aritmética alternativa C. Ok, ufa! Trabalhoso, né? É fácil, mas é trabalhoso. Acho que o mais difícil desse exercício é realmente você interpretar aqui isso que ele fala. É uma pegadinha, né? Mas a hora que você aprende a colocar isso aqui em um formato matemático, acabou. Fica tranquilo. É só trabalhoso depois por causa dos cálculos. Ok? Espero que você tenha gostado. E te vejo no próximo vídeo em que a gente vai fazer as questões 5, 6, 7 e 8. Desse assunto que é polígonos, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.